Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de LEGO Worlds aqui, no Forza Horizon 4, mano, nós estamos pegando, nós pegamos aqui todos os carros, né, e vamos bater um racha com eles, eu sou o único, eu tenho 911, que eu sou o Vida Louca mesmo, tem o nosso amigo aqui, o Ticolé, que tá com a Ferrari F40, manda um salve aí, Ticolé. Salve, salve. É de melancia. Ó que menina, vai lá, eu tô comendo o Ticolé, vai. Ticolé, é muito bom. Tô comendo, Ticolé. Ai, 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 ai. Mano, ai do lado dele tem o Luiz aqui, ó mano, o Senna deve tá lá se debatendo no caixão, mano, vendo isso aqui. Ele deve tá sem mais que eu morri, caralho. Olha isso aqui. Bando no passeio do mano no caixão. No caixão, pô mano, que sacanagem. Dá barbegué ou Luizão? Manda um salve aí, Luiz. Salve, galera. Pois é, o carro ainda barbe aí, mas no volante tá o Thor, hein, é o Thor gordo do filme. É o Thor gordo, aí sim. Como é que é? Você falou que se ela não der conta, o que você vai fazer? Jogar o Ken pra fora do carro pra ficar mais leve. Pra ficar mais leve. Aí se jogar o Ken... Ken? Ken? Quem é Ken? Mano, do lado dele tem outro F40, eu acho que a F40 tá na promoção aqui, tá ligado? Ah, o que acontece? Peguei no leilão. Aí eu tive que montar a parte de outro carro. Aí botei o azul em cima, preto atrás. Ah, entendi. Você foi montando ela, né? É claro, eu peguei ela descoberta. Entendi. Do lado dele temos o nosso amigo Max PoweredVD, que tem muitos anos que não participa de nada. Que manda um salve aí, amigo. Olha, amiguinhos. Oi, amiguinhos. Eu sou o mais humilde daqui. E do outro lado tem uma Ferrari aqui, que eu acho que saiu da Amazonas, que inclusive tá aqui, mano. Não, não, é da Amazonas não, porque não tem girafa. Não tem girafa. Não tem girafa. Ô, mano, olha que piada sem graça, velho. Caramba. Eu sou o único no canal do Censi11, mano. Vamos bater um racha pesado. Vamos ver qual que é o Lego que aguenta mais aqui, que dá um rolê mais sinistro. A galera falou que aqui na Cidade Lego tem um... como é que fala? Tem um arrancadão aí. Então já puxa o jet aí e vambora. E, mano, eu esqueci de uma coisa. Já para o que você tá fazendo, amigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o seu like. Beleza? E é nóis, pô. Já fez tudo isso aí. Então vambora. Quem que eu vou seguir? Quem que eu vou seguir, Doi? Segue a Barbie. Segue a Barbie. A Barbie? Cadê? Cadê a Barbie? Não sei. Vai ser primeiras damas. Primeiras damas. Primeiras damas. Segue a Barbiezinha. Pô, mano. A McLaren cena rosa é sacanagem, viu, mano? Ô, velho. Tem muito tempo que eu não faço aqui, mano, um vídeo com a galera dos pró. Então já deixa seu like, pesadão, se você acompanha a série. Mano, agora eu tô assim, ó. Se não bater dois mil likes nesse aqui, eu não saio mais fora do Horizon 4, não, hein? Olha, olha, hein? Olha, não. Tem que ser na chantagem. Tem que ser na base da chantagem. Olha aqui, velho. Se eu fosse vocês, compartilhava pros amigos. Aí, ó. O Alex já foi ali beijar um pau ali, já que ele tava vindo. Eu tava feio. Eu tava seco já. Já tava feio por cento de vez. Já tava com saudade de um nosso peça em Alego. Dá uma bitoquinha não, pau. Friendly family. Ô, mano, é friendly family o vídeo, mano. Pô. Ó, eu vi, eu vi um, eu vi um para-choque saindo ali, Zé. Eu vi um monte de lâmpada passando ali. Era sua, Max, Paulo? Eu sei de nada disso aí, não. Pô, é muito difícil enxergar essas duas rodas aqui. Se você quiser, eu tiro elas. Pelo amor de Deus, eu tô enxergando. Essas tampas de bueira aí no carro. É mesmo, né, Zé? O Alex tá falando que meu carro tem quatro tampas de bueira nas rodas, Zé. Olha isso. Foi você, né, Mike? Foi você, né, Mike? Foi eu que travou. Escutei, não. Foi você que fez eu cair no bueiro outro dia à noite. Foi. Eu arranquei as tampas tudo, Zé, de rodar o 20, Fih, ainda. É aqui mesmo? É aqui que nós vamos começar? Já tá chegando já. Tá logo aí dentro da pista ali que tá o... O retão? É. Ué, mas tem que ser uma reta maior, pô. Tem que ser uma reta grande. Ah, mas a reta é grande, pô. A reta é grande? Ó, gente, então vamos ver a nova reta aqui da Cidade do Lego. Eu já mostrei isso aqui tudo pra vocês, tudo que podia. E tá todo mundo original. A gente vai fazer um racha com eles, todo original. E depois a gente vai fazer um racha com eles no Paralelepip do Pesadão. No Paralelepip. Olha, mamã, vai ser aqui mesmo? É, ó. Esse negócio aqui não é reta tão grande, não é? É, vai até aquela partezinha. Tá vendo um bloquinho lá na frente? No meio. Ela vai até lá. Então vamos ver quem ganha daqui lá, né? Demorou? No verde, no verde, no verde. Tô ativando o barulho aqui. Porque eu... No verde. Aí. Tô louco. Uai, uai, Ribos. É, pra mim tava no verde. Tava no verde, pra mim também. Então eu acho que eu que queimei largada. Não, 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 não. Tem coisa errada. Ó, a Barbie ganhou, gente. A Barbie ganhou. Vamos... Não, não. Vamos fazer voltando. Vamos fazer voltando agora no 1, 2, 3. Vai. Chega aí. Vamos fazer voltando agora no... Não, filho. Vamos ajudar aqui, ó. Voltando no 1, 2, 3. Bora. Todo mundo para aí. Ô, Mike. É difícil de arrancada mesmo, viu? É o evento difícil de arrancada. Se quiser puxar pra garantir a largada de todo mundo. É. Vamos lá. Cheguei. Cheguei. O cara chegou do céu, mano. Chegou do céu. Onde é que ele veio, mano? Vê se caiu no paraquê. Satanás foi você. Cheguei. Não, Satanás vem de baixo, né? É, a gente passa. Vamos, mano. Esse povo começa a piada demais. Vamos lá. 1, 2, 3. Ó, nos primeiros 5 metros eu posso até ganhar. Essa Ferrari tá bagunçada, não tá, não? Tá amada. É, riba. Tá original, pô. É, mano. Pelo que eu percebi, eu só perco pro... Eu só ganho do Mini Cooper. Ô, mano, vamos pegar um retão. Chega aí, chega aí. Não, vamos pegar uma reta direita aqui, mano. Chega aí. Tem uma reta aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Só de direta aqui, não é? É. Então, para aí, todo mundo. Um do lado do outro aí. Pera aí que eu tô... Bananado aqui. É pra ir até o final dessa reta aqui. Vamos ver quem ganha. Tá pronto aí, ô, Barion. Calma, calma, calma. Tô estacionando aqui. Tô estacionando, meu Deus do céu. Não é baliza aqui, mano. Tô estacionando aqui, mano. Isso não é baliza, não. Isso é grid largada. Bora. Um, dois, três. Eita perna. É que o bicho aqui fica pirotado. Não dá nada, não, mas Luquinha. A Ribas caiu e queimou a largada. Porque eu também acho que tem, ó. As Ferraris tô passando. É, mano. O meu pote tá ficando pra trás, viu, doido? Quem tá ganhando aí na frente? É uma Ferrari? É o Luquinha, né? É o Ribas, mas não tá não, velho. Ô, mano, a Ferrari tá foda. Não, vai, vai aí, vai aí. Vai até lá embaixo. Ai, meu Deus. Vai até lá embaixo. Vamos ver quem tem. Tem que ter dirigibilidade também. Oi. Eita. Foi mal, foi mal. Vamos descer. Até acabar reto, acabou a reta. Vai, retão, 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 Luiz. Retão, Luiz. Nossa. Aquela curvinha que me lembrou a curvinha do outback. Chega aí, mano, chega aí. Ah, mano, eu ia falar, vai até chegar no osso, o outro sai quebrando os osso, tudo, mano. É foda. Porque, ó, é daqui até aquela última curva lá do bagulete, certo? Ó, daqui até aquela última curva. E depois, aí a gente vai voltando já com as config pesada, beleza? Tá, então é daqui até aquela entrada da pista da NASA lá, né? Isso. Não, até a entrada não, até a curva. Até a curva no final, lá no finalzão. Demorou? Um, dois, três. Eu vou sair na frente mesmo que eu sou vida louco. Agora o Alec queimou largada. Ô, velho, esse carro do Alec tá bagunçado, hein, mano. Sei não, mano. O carro do Alec e o Alec tá bagunçado. Tá bagunçado, mano. Eu saí distracionando tudo. Tá com uma confusão. Eu quero ver quem vai fazer curva nisso aí, irmão. Quero ver quem vai fazer curva. Nossa, meu carro morre em 240 km por hora. O meu aqui não tá conseguindo passar de 201, né? Eu morri. Morreu. E eu passei direto aqui também. Quem é que ganhou essa daqui? Com licença. Eu vou ganhar, mas o Ticolet tá na bota. Ticolet tá na bota com a F50? Com a... não. Com a F40 ele tá na bota da McLaren. Ticolet tá na bota. Ô, eu preciso fazer a curva não, viu? Ah, eu já parei aqui. É, mano. Então, o primeiro deu Ferrari, foi? É isso? Terceiro. Vai ver uma Ferrari em terceiro também. Ferrari em quarto. Primeiro Ferrari, segundo McLaren Senna. A Porsche, que é o carro mais difícil de se pegar, tá tomando bang, é isso? Ô, Maico, primeiro foi a Senna e depois veio a Ferrari. Ah, tá. Então a Senna tá levando. Beleza. 1x0 pra Senna. Chega aí. Vamos carregar as configurações que vocês pegaram aí. Vamos pegar aí. Vou pegar... Eu não tenho configuração nenhuma ainda. Ah, então vai lá em tunagem lá e já pega uma. Não precisa nem ir lá no festival, não. Vamos lá. Vamos pegar uma aqui, ó. Pesada. Essa daqui eu que fiz. Então, vamos lá. Top. X99 eu tô ficando agora, hein? X99 no bagulete. É, eu vou ter que ir lá, Maico. Não tá achando coisa. É, vai... É só ir e voltar. Tipo assim, é só apertar o RB e depois voltar que aparece. Aí, ó. Pronto. Tô aguardando a galera aqui, galera. Vamos lá. Dou um corte. Espero vocês pararem aqui. Eu já tô baixando a minha aqui, que também foi o que eu fiz. É, eu tô baixando a minha, só que eu acabei indo pro festival mesmo assim. Só que eu já vou dar viagem rápido. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a F40 vai sapecar todo mundo. É? Não, não. Acho que não. A cena vai levar do mesmo jeito. Cara, a cena... Até vocês falaram ali que era... Esse Porsche aqui fica X99 também. É, aí o bagulhete fica louco, né? É. Aí é o seguinte. Vocês falaram que era Damas primeiro. Mas quem tava dentro era o quê? Era o quê? Não, é o Thor Gordo, pô. Já falei? O Thor Gordo, cara. O que é esse, velho? Eu não conheço esse cara. Ah, mano. Então morre que passa. Ah, não. Então morre que passa se você não conhece. Não, agora eu entendi. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Pô, a Ferraria cresceu nos quatro? Não. Agora tá. Bora, então. Voltamos aqui, galera. Já tá todo mundo aqui pesadão sinistro. Beleza. E vambora, né, mano? Eu tô... Ó, o meu ficou X99. E o seu, Luiz? X99 também. Max Power Boys? 894. É, Ribinha? Ribinha? X99. Eita, mano. Então é um racha de X99 e um 894 aí que vai tomar benga. Vamos lá, então. Um, dois, três. Vou largar até um pouquinho adiantado aqui. É, queimaram eu. É, queimaram eu. É, riba. É, filho. Eu queria deixar vocês... Ó o pocheira. Ó o pocheira. A marque lá, lindo. É, agora aqui ela tem... Eu vou fazer a curva. Ai, eu vi do marco e quase perdido. Dei vitória. Ai, ai, ai. É, é aqui mesmo que eu vou. Capotei, mano. Fui te seguir, capotei o capotei. É, vai seguir, meu, que eu sou doido, filho. Ó, mano. É, eu acho que tem que tirar uma nega. Tem que tirar uma nega numa reta melhor aí, Zé. De boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho... Aqui, chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Vamos fazer uma reta aqui, ó. Vamos fazer uma reta. Ó, o Luiz levou por causa da curva. Eu acho que o meu levava. Porque a McLaren Senna faz milhões de milhões de curvas a mais, né, mano? Mas eu tava pegando, Mike. Tava pegando. Tava pegando o quê? Eu? Eu tava te pegando. É, eu tava... Aqui. Eu tava tomado em você. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Não é possível, mano. Que não tem uma reta da hora pra nós aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Pá. Mano, a reta que eu tô vendo é depois dessa curva aqui, a direita. Tá vendo? Tem uma retinha boa aqui. É, não. Tem uma rotatória lá na cidade, tá? Hã? Tem uma rotatória lá no meio. Não, vamos daqui até lá na rotatória. Vamos daqui até lá na rotatória, então. Bora ver? Beleza. Vamos lá, então. Ó. O que é o Max? Max, pode. Um. Dois. Três. Tá me dando barra. Direita, direita. Contra, ela tinha desconectado. Contra, desconectou. Mas vai lá. Nossa. Não vai fazer diferença. Que isso, Riland? Pra mim, tu vai lagar dois. Você ligou, você lagou. Ó. Olha que eu cheguei primeiro, hein. Olha. Bota o replay. Bota o replay. Replay? Eu cheguei primeiro nessa aqui, véi. Eu acho que eu cheguei. Bora daqui de novo lá, até lá em cima, pra ver. Aê, me livrei dos pneus em cima. Levou, livrou? Consegui. Cheguei. Uma bancadinha ali na casa. Para aí, para aqui, ó. Para aqui, ó. Para aqui, onde é que eu tô? Deixa eu ir de novo. Tá aí? Todo mundo aqui? Bonitinho? Um. Dois. Vai. Três. É, esse aqui original não dá nada não, mas depois que tuna... Até 90 por hora eu consegui acompanhar vocês acima de mim. O cara ficou pra trás. Nossa. Tô lá da lado, hein, Mike? Lá da lado. É. Assim. Morri com o tipo, olha. Assim, nós dois tamo ali, né, véi? Pó a pau, juntinho. E eu tô lá da lado com as árvores aqui. É. É, mano. Mano, deixa nos comentários, galera. O que vocês acharam? Vocês acham que dava uma clara em cena? Vocês acham que dava 911? 911, eu vi que o 911 não aguenta a cena original, mas tunado, os dois dão racha, né, Luiz? Dá, dá um racha bonito os dois juntos. E a F40 também dá, mas não sei o que que acontece, que só tem nego roda duro aqui. Tem três, hein? A F40 não faz curva. Ô, Luiz, tem três, mas tem três CF40. Não tá salvando uma. Tá desmerecendo a tampa de... É leve três, paguei um. Fica falando da minha tampa de bueiro, não, hein, mano? Então é isso, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Falou!